A Coordenadoria de Defesa Civil realizou ontem a reunião de alinhamento do Plano de Auxílio Mútuo, PAN. Veja os detalhes dessa reunião. A Coordenadoria de Defesa Civil recebeu no auditório do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Paracatu membros do PAN, o Plano de Auxílio Mútuo. Na reunião estiveram presentes representantes da Segurança Pública, Instituto Estadual de Florestas e empresas que fazem parte dos membros do fluxograma do PAN. A Coordenadoria de Defesa Civil realizou a leitura da ata e cumprimentou a todos, explanando a importância da participação e engajamento de todos para os assuntos tratados no dia. O Superintendente William Amorim, da Defesa Civil, falou sobre os critérios para acionamento do Plano de Auxílio Mútuo e, em seguida, Wanderly Rodrigues, da mineradora Kim Ross, enfatizou seus planos futuros e datas importantes que realizarão simulados envolvendo situações de acidentes com cianeto. E, para finalizar, o Tenente Fábio, comandante do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Paracatu, realizou breve palestra mostrando os indicadores sobre os números alarmantes em ocorrências envolvendo situações de incêndio em Paracatu e alertou sobre o período de estiagem em 2024. Hoje tivemos a reunião do PAN, que é o Plano de Auxílio Mútuo, aqui no nosso Pelotão, que é uma integração entre os órgãos públicos e as empresas privadas aqui de Paracatu no fortalecimento das ações de segurança pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. Todas essas organizações participaram aqui hoje, Polícia Rodoviária Federal e empresas parceiras. Então, um dos temas foi salientar aí a respeito do período de estiagem, o qual estamos passando, com a vegetação bastante seca, humildade baixa. Então, a tendência é que os incêndios em vegetação, incêndios florestais, aumentem nessa época, principalmente a partir agora do dia 15 de agosto até início de outubro, que é o período mais crítico aí, né, relacionado à falta de chuvas. Então, a gente deixa algumas orientações para a população aí, né, que não usem o fogo para fazer limpeza de lotes vagos, né, prefira fazer a limpeza através de capina, de roça, roçadeiras. Deixem seus lotes sempre limpos, né, sem a presença de entulho também. Um outro fator importante, evitem colocar fogo em lixo. Tem muita gente que ainda utiliza essa prática, principalmente na zona rural aí, atirar fogo em lixo, né, para dar fim àquele material. Isso não é uma prática recomendada, o ideal é que você armazene o lixo em local adequado, depois descarte, né, em local também adequado. Então, outro detalhe é a questão de fogueiras. Sempre que você utilizar fogueiras, né, nessa época mais fria do ano, o pessoal tem esse costume. Ao sair do local, certifique-se que o fogo foi apagado, né, que aquela fogueira foi extinta, porque aquilo lá pode se transformar em um incêndio. Perder o controle, né, e queimar a propriedade rural, até mesmo casa, causar danos ao meio ambiente e ao patrimônio. Então, são orientações aí básicas para a gente evitar os incêndios florestais nessa época mais crítica do ano.